Lá-í-á, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá. Sempre é questão de teimosia bater pé Nessa agonia entre o não e o talvez. Vão me reprovar dizendo que eu ando é percorrendo Os caminhos da insensatez Mas imagina, foi você quem me fez eu desquerer Tantas coisas que eu queria Já vi que seu despreparo em ousar um pouco mais Vai gerar mais cicatrizes E cicatrizes são atrizes que atuam falsamente Quando a vida solta um berro E de pronto desesperam-se suas meias de seda Não escondem as varizes E quando abre o pano de boca Se atiram feito lobas com a fala atropelada Fui atriz por um deslize Não há dor que cicatrice Quando se leva a pancada Sou atriz por agonia E amo de teimosia Apesar de toda vaia Eu odeio os meus... Amém.